Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Márcia do canal Plantinha da Márcia. O vídeo de hoje é para eu estar cumprindo um desafio. Esse desafio já é até um pouco antigo porque a Rose me fez o convite, mas eu não estava tendo como gravar, porque vocês devem ter visto num vídeo meu. As plantas estavam tudo desorganizadas porque minha mangueira apodreceu, eu tive que tirar as plantas daqui para poder estar cortando os galhos, porque estava caindo em cima das minhas plantas, estava quebrando tudo. O desafio é para estar mostrando as plantas que eu ganhei. A primeira que eu quero estar mostrando para vocês é essa aqui. Ah, e gostaria de pedir também, vocês que não conhecem o canal da Rose Queiroz, dá uma passadinha lá, quem não é inscrito, se inscreva, assiste os vídeos dela, são os vídeos muito bons, ela ensina muito sobre groxíneas, ensina plantio, ensina como cultivar, como recolher sementes. O canal dela é muito bom. Aí dá uma passadinha lá para vocês estarem dando uma olhada, tá? A primeira é essa, é uma muda de crota, ele me deu uma muda pequenininha, olha como está linda, gente. Conhecida também como brasileirinha, tem essa aqui. Tem essa aqui, é uma roseira, foi uma cliente da loja, até mesmo o primo do Elias também que me deu, mandou ele levar para mim. Linda essa roseira, ela estava muito bonita com duas rosas lindas, mas eu saí para trabalhar e deixei ela ali fora. Ficou direto no sol, ó, o sol queimou as folhinhas dela tudo. As rosas que estavam botão lindo, queimou todinha também. Aí tenho essa aqui, nome da menina que me deu essa aqui, é... acho que é Cristiane. Tem essa aqui, tem essa aqui, que foi a Cristiane que me deu. Tem esse cacto aqui, cacto palito. Olha como ele é lindo, gente. Ele solta um monte, parece um monte de pelo, de raiz, sei lá o que é isso aqui. Esse aqui foi o Elias que me deu, também tá lindo. Esse, né? Tem esse outro aqui também. Esse aqui, quem me deu foi o tio da minha nora. Muito bonito também, né? Esqueci o nome dele, gente. Muito bonito. Tem esse pé de beijo aqui. Foi uma cliente que me deu também, o nome dela é Rosângela. Olha que lindo. Muito vermelho e dobrado. Parece uma rosinha, né? Olha que lindo, gente. Tô doida pra estar colhendo a semente dele. Olha como é lindo ele. Essa foi a Rosângela que me deu. Tem esse aqui. Esse aqui foi minha prima que me deu. Também tá muito bonito. Tem essa jibóia aqui, ó. Essa jibóia aqui foi dada por uma cliente também lá na loja que eu trabalho. Eu trabalho numa ótica. E os clientes, todo mundo sabe que eu gosto muito de planta. Aí cada dia aparece um lá com a planta pra me dar. Tá vendo? Tá linda. Tem essa samambaia aqui também, ó. Que tá pendurada aqui nessa planta. Também foi o Elias que me deu. Tem essa aqui. Uma folhagem. Olha como ela tá linda, essa folhagem. Essa aqui foi quem me deu. Foi o Robson. Ele tem uma banquinha de doce lá em frente à loja onde eu trabalho. Chegou com um vasinho desse aqui no dia do meu aniversário. Foi o Robson que me deu. Tem essa aqui, que é uma aloe, né? Também foi uma cliente na loja que me deu também. Tá linda. Tá muito bonita. Tem essa muda de cróton aqui também. Esse aqui eu ganhei da frentista lá no posto de gasolina. Eu vi o pé, achei lindo. Olha como a coloração dela é linda, gente. Sou apaixonada por essa planta. Tem vários mudas de cróton. Linda essa. Tem esse aqui, ó. Esse aqui foi a professora do meu sobrinho que me deu. Lá da escola onde minha neta estudou. Agora tá meu sobrinho. A professora dele que me deu. Essa aqui foi uma colega lá que mora em Mangaratiba. Essa aqui é da Flor Vinho. Eu já vi da Flor Rosa. Da Flor Vinho, nunca tinha visto. Ela tá dando flor. Tem esse arranjo aqui. Foi uma cliente que me deu também. No dia que ela me deu essas plantinhas, eu tava saindo pra viajar. Aí eu peguei e enfei tudo de qualquer jeito nessa jardineira. Olha como ela ficou linda, gente. Olha essa orelha de Mickey como tá linda. Castelinho. Esse cacto aqui. Tem essa outra orelha de Mickey aqui também que tá grande. Tá linda, né? Tapete de Rainha, que é da Flor Rosa. E essa mini Jade. Tá linda, né? Tem essa outra aqui também. Essa aqui é a Paixão da Rose Queiroz. Aí, Rose Queiroz, que linda. Cheia de mudinha. Tá linda. Essa aqui também dá uma florzinha roxa linda também. Foi a cliente também que me deu. Tá linda. Essa aqui também foi a minha amiga lá de Mangaratiba que me deu. Me deu dessa aqui e me deu da florzinha amarela. Mas a flor amarela não vingou. A flor amarela morreu. Isso aqui é a minha muda de jabuticaba. Meu pé de jabuticaba. Tô fazendo bonsai com ele. Olha como ele tá bonitinho. Foi o Elias que me deu. Essas roseiras aqui também. Todas elas foram Elias que me deu. Ó, essa aqui é da Rosa Vermelha. Já vai sair flor. Essa aqui é da Mini Vermelha. Essa aqui é da Amarela. Essa aqui é da Mini Vermelha. Essa aqui também. Essa aqui ela é vermelha. Essa aqui. A flor dela acabou. Ela é vermelha. Olha as pétalas dela. Ela é vermelha com amarela. Essa planta é... Essa rosa é linda, gente. Tá vendo? Essa folhagem aqui também. Foi o Elias que me deu. Essa aqui. Dá uma flor amarela. É rosa. E a outra é da flor branca. Foi a minha irmã que me deu. Tem essa aqui também. Essa aqui também foi o Elias que me deu. Árvore da Felicidade. Tem uma outra aqui. Essa aqui quem me deu foi minha sogra. Podia deixar de estar mostrando para vocês. Essa aqui é da flor amarela. Estava linda quando estava com flor. Acho que eu até gravei no vídeo a flor dela. Linda a flor amarela. A cortada aqui foi lagarta que atacou. Quando eu vi a lagarta, eu estava comendo ela todinha. Está vendo? A lagarta fica assim, por dentro desses enroladinhos. Mas eu consegui tirar todas. Esse cacto aqui também foi uma vizinha da minha irmã que me deu. A dona... Esqueci o nome dela agora, gente. Infelizmente, ela já morreu. Isso aqui é conhecida como metiolate. É uma planta medicinal. Foi meu irmão que me deu. Linda. Essa aqui também eu trouxe da vizinha lá de Mangaratiba que me deu. Tem essa aqui também, que é a coroa de Cristo. Essa aqui tem a florzinha amarela. Linda. Foi a menina que trabalha no salão que me deu. O nome dela é Vânia. Linda. Essa aqui foi também uma cliente que me deu. É uma calanchonha, né? Muito bonita ela. Não podia deixar de estar mostrando novamente para vocês. O meu cacto coroa de frade. Scooby! Scooby! O que foi, lindê? O que foi? O meu cacto coroa de frade. Foi o Elias que me deu. Esse é meu rabo de macaco. Foi o meu esposo que me deu. Ele me deu só um vaso. Eu já dividi, já fiz mudas. Esse aqui já parece que está mais velho. Esse aqui já é muda mais nova. Olha como está lindo. Está lindo, né? Esse foi o meu esposo que me deu. Está lindo ele. Tem esse cacto aqui também. Foi meu amigo Elias também que me deu. Ele me deu pequenininho. Era uma mudinha aqui, olha. Já cresceu isso tudo. Está lindo, né? Tenho essa mudinha aqui de bananeira. Essa bananeira que é ornamental. Ela é de enfeite. Ela dá umas flores rosas lindas, gente. Linda demais. Estou doida pela da flor. Essa foi meu filho que me deu. Meu filho com a minha nora. Trouxe ela para mim lá de Mangaratiba. Tem essa aqui também, da flor vermelha também. Foi a prima da minha nora que me deu. Me deu um galinho pequenininho. Me deu uma pontinha pequenininho. Já está bonito. Está lindo. E esse aqui é a minha hora por nobres. Foi a minha vizinha que me deu. Está lindo, né? E tem por último, essa aqui. Que é a minha outra muda da... Que é a minha outra muda da árvore da felicidade. Essa é o macho e aquela é a fêmea. Também foi Elias que me deu. Então, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E quero agradecer mais uma vez a Rose Queiroz por ter me feito esse convite. E pedir desculpa. Demorei um pouquinho, porque eu estava sem tempo mesmo. Não estava tendo como gravar, porque eu... As plantas estavam muito bagunçadas. Ainda nem consegui terminar de arrumar ainda. Mas aí já deu para gravar hoje, tá? Obrigada, Rose Queiroz, pelo convite. E a todos, até o próximo vídeo. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.